Fala galera, sejam bem-vindos! Hoje vai ser mais um vídeo falando sobre o assunto de limpeza de pele, porém um pouco diferente porque hoje na verdade eu vou falar sobre as Help Layers. Se você não conhece ou nunca ouviu falar, Help Layers são camadas de ajuste que vão auxiliar na sua visualização, filtrando algum tipo de informação específica. Talvez você não tenha entendido, mas pode ficar tranquilo porque não é nada difícil, e pelo contrário, porque utilizar elas é muito positivo para você fazer um ajuste mais profundo e ter uma certeza muito maior de que tudo está sendo feito de maneira correta. Então assista esse vídeo até o fim porque ele vai estar muito bacana. Agora, se você quer aprender essas técnicas e várias outras de edição avançada, fique esperto porque eu estou abrindo novas turmas para o meu workshop online. Eu vou deixar o link do grupo de espera aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então agora sim, se você estiver pronto, vamos nessa! Aqui pra começar, vamos supor então que eu preciso fazer uma limpeza de pele nessa fotografia, porém nesse momento eu estou observando muita informação de texturas e cores todas somadas, e isso acaba confundindo os olhos. E como o ajuste vai ser somente de limpeza de pele, então as cores acabam sendo uma informação completamente desnecessária. Essa é a base do pensamento dessas Help Layers, e pra transmitir isso aqui no Photoshop existem várias maneiras, e eu vou mostrar que eu mais utilizo. Então primeiro eu preciso retirar as cores. Existem no mínimo 5 formas fáceis de fazer isso, mas de maneira bem simples eu posso fazer criando o Heal Saturation, e adicionando o Menos 100 Insaturation. Nesse momento essa simples ferramenta se transforma em uma Help Layer, ou seja, ela está me ajudando a observar a imagem e filtrando uma informação desnecessária. Perfeito, isso já ajuda e facilita pra enxergar todas as manchas, porém eu ainda consigo melhorar isso criando uma outra ferramenta que vai trabalhar somente com contrastes, ou seja, um simples Curves. Nesse Curves eu vou adicionar o Blend Mode Overlay para gerar o contraste naturalmente, e controlar a potência das luzes e sombras, criando um S diretamente aqui na ferramenta. Talvez nesse caso tenha ficado muito claro, então eu poderei descer um pouco as luzes, pesar um pouco mais a mão aqui nas sombras. Dessa maneira eu vou conseguir controlar as informações que eu vou enxergar, e fazer um ajuste muito mais pontual, muito mais localizado por toda a imagem. A partir de agora fica à sua disposição para encontrar a técnica de limpeza de pele preferida, e utilizando essas duas Help Layers você vai ter uma certeza muito maior de que está tudo saindo perfeitamente, ou não. Então é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, se inscreva, se proteja, e até a próxima. E aí E aí